Muito bom dia, querido! Que alegria poder te receber aqui mais uma vez. Esse é o dia que o Senhor nos fez e nos deu a oportunidade de gozarmos dele. E eu quero, nessa manhã, compartilhar uma palavra poderosa para o seu coração. Vamos orar e agradecer ao Senhor por essa manhã. Senhor, nós louvamos o teu nome, te agradecemos por ter levantado nessa manhã. Te agradecemos pelo ar que respiramos, te agradecemos pelas bênçãos, te agradecemos pelas vitórias, até pelas dificuldades, Senhor. Porque nós sabemos que contigo nós somos mais que vencedores. Obrigado, ó Pai, por ter deitado, ter levantado. Obrigado por estar de pé, obrigado pela saúde, obrigado pela tua palavra que é viva, eficaz, que nos dá direção, que nos salva, nos cura, nos transforma. Obrigado por essa vida que aqui está, Senhor, que decidiu ouvir a tua palavra, que deseja se alimentar. Continue abençoando a sua casa, abençoando a sua família, o seu lar, renovando as suas forças, colocando as coisas que estão fora de ordem no seu devido lugar. No nome de Jesus eu oro, te pedindo a tua bênção. Amém. Amém, pessoal? Deus é bom o tempo todo, não é mesmo? Você que ainda não é inscrito nesse canal, se inscreve agora, está esperando o quê? Se inscreve agora nesse canal, convida um amigo, um colega para ouvir também essa palavra. Ativa também o sininho, as notificações, tá bom? Para você sempre receber conteúdo desse canal. E também dá joinha, né? É importante dar joinha no vídeo, porque isso faz você dizer para o YouTube que esse vídeo é relevante. E não é bom outras pessoas ouvirem a palavra, serem alimentados da palavra? Então faça isso, compartilha com alguém, marque um amigo, um colega, chama todo mundo, porque eu tenho certeza que essa palavra vai abençoar a sua vida. O texto que está no meu coração, está no livro de Gênesis, capítulo 12, verso de número 1, que diz assim, Ora, o Senhor disse a Abraão, sai-te da terra da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Eu quero ficar só apenas com o versículo 1. Nós estamos aqui observando no capítulo 12, que Abraão está sendo chamado para uma grande missão. Todo mundo conhece aqui a história de Abraão e sabe que ele vai ser instituído ou levantado como o pai da fé. Ele vai, através da fé, conseguir conquistar muitas coisas com Deus. E Deus vai fazer uma promessa a Abraão, que ele seria pai de uma grande multidão. Que a descendência dele seria gigantesca. Deus faz uma promessa e Abraão, por meio da fé, ele teve que acreditar e sair para viver através dessa fé. Abraão vai receber uma promessa de Deus e é através dele que ele vai ser eleito e a descendência dele vai ser eleita para que nascesse o Messias. Lá na frente, você sabe que o povo de Jael foi chamado como povo eleito. E toda essa manifestação vai acontecer através da fé. Olha o que diz o versículo 1. Ora, o Senhor disse a Abraão. Veja bem. Deus está chamando Abraão. Nesse caso aqui era Abraão ainda. Depois Deus vai mudar o nome de Abraão. Mas se eu falar Abraão ou Abraão, você vai entender que é o mesmo personagem. Quando Deus faz essa promessa a Abraão, ele já está aqui um homem avançado de idade. Abraão aqui já não é mais um menino, não é um garoto, não é um adolescente. Ele já é um homem que tem uma certa idade. Abraão aqui, ele tem os seus 75 anos de idade. Quando ele recebe uma promessa onde Deus fala que faria dele uma grande nação e que coisas grandes se manifestariam através da sua descendência. Isso aqui é interessante. Isso aqui é interessante porque Deus não olha na mesma percepção, na mesma perspectiva do homem. Se eu fosse olhar segundo a visão humana, eu vou dizer, como é que Deus vai fazer promessas de coisas grandes que vão acontecer para alguém que, ao meu ver, está no término da sua vida? Eu sei que naquele tempo, há anos atrás, os homens ainda viviam um pouco mais, mas a verdade é que após o pecado, o homem veio morrendo. O pecado gerou morte para o homem. A própria Bíblia vai dizer que depois dos seus 70 anos, é só enfado, é cansaço. Então veja, aos seus 75 anos, Abraão está recebendo uma promessa que da descendência dele, coisas grandes aconteceriam. Ele está velho. A idade dele está avançada. Só que Deus não olha para ele da mesma forma como eu olho. E eu acho lindo isso em Deus. Por quê? Porque para Deus não existe idade. Para Deus não existe um tempo para que promessas começam a serem cumpridas. Não há idade para Deus. Sabe? Porque tem gente que ouve uma palavra como essa e fala Ah, porque eu estou velho demais para receber uma promessa. Ah, porque já passou o meu tempo. Que Deus levante outro no meu lugar. Que Deus escolha alguém que fale melhor. Que tenha mais conhecimento. Que tenha faculdade. E você não entendeu que Deus quer usar você para o propósito dele. É você que Deus quer usar. E Deus quando decidiu te chamar, ele não olhou para a sua cultura. Ele não olhou para o seu conhecimento. Ele não olhou para a sua capacidade. Ele não olhou para a sua idade. Os homens menosprezam a nossa vida pela nossa aparência. Mas quando Deus olha para nós, ele olha para o nosso coração. Não foi isso que ele disse para o profeta? Ele disse para Samuel, não te atentes para a aparência. Porque o homem olha para aquilo que está por fora. Mas eu olho para aquilo que está no coração. Então as pessoas podem dizer para você que o teu tempo já passou. Que você está velho demais. Que você não adianta tentar fazer nada. Que você não vai viver nenhum tempo novo. Isso é mentira do diabo. Deus pode, através do tempo que você está vivendo, fazer você viver algo novo. E com base bíblica, eu digo para você que a maioria dos homens de Deus começaram o seu ministério depois de uma certa idade. Já não eram tão garotos. Já não eram meninos. Moisés foi um deles. Viveu um ciclo da sua vida no deserto. O primeiro ciclo de Moisés, ele viveu no Egito. O segundo ciclo, ele viveu no deserto. Para depois, ele começar a exercer o chamado dele. Isso durou tempos e tempos. Põe aí mais de 60, 70 anos. Para durar esses dois ciclos na vida de Moisés. Até que Deus decide e chama ele para o ministério profético. Aí quando Deus chama Moisés, Moisés diz, Senhor, eu não sei falar, sou pesado de língua. Só que era Moisés que Deus queria usar. Deus sabia que tinha gente melhor do que ele? Sabia. Deus sabia gente que poderia falar melhor do que ele? Deus sabia da deficiência de Moisés? Sim ou não? Claro que sabia, gente. Só que quando Deus chama o homem, Deus não está preocupado com a capacidade do homem. Deus não está preocupado com a idade do homem. Deus não está preocupado com o talento do homem. Tudo isso Deus pode dar no mesmo caminho. Na verdade, eu costumo dizer que Deus está mais preocupado com pessoas disponíveis do que pessoas que têm potencial. Sabe por quê? Porque tem muita gente que tem potencial, mas não está disponível. E tem muita gente que está disponível, mas não tem potencial. Aí o que Deus faz? Deus prefere a pessoa que se coloca em disponibilidade para ele. Deus usa a pessoa e vai dando capacidade para ela de acordo com o seu propósito. Então, você não está velho para Deus, não passou o seu tempo para Deus. Para de ficar colocando limitações para Deus. Para de ficar dizendo, Senhor, não sei pregar, não sei cantar, não toca. Faz logo o que Deus te mandou fazer. Às vezes a gente fica tentando dar desculpa para Deus, para dizer para Deus que nós não somos a escolha certa para isso. Nós nunca fomos autossuficientes para a promessa. A promessa sempre esteve maior do que o nosso estado de hoje. Só que os desertos e os processos, eles vão nos preparar para vivermos o propósito. Você está entendendo isso aqui ou não? Então, Deus não errou quando Ele te escolheu. Ele sabia das suas fraquezas, Ele sabia das suas limitações, Ele sabia das suas necessidades, Ele sabia de tudo isso. Só que Ele decidiu te escolher e te incluir no propósito dEle. Aí o texto diz, Ora, o Senhor disse a Abraão, Sai-te da tua terra. Veja bem, o Senhor disse a Abraão. É importante você observar isso aqui. Por que Abraão vai tomar a decisão dele? Porque ele tem ciência de quem está falando com ele. Por isso que o texto diz, O Senhor disse a Abraão. Veja bem, não é diabo que está falando com Abraão. Não é vontade da carne que está sendo manifestada em Abraão. Não é decisão de Abraão aqui, Sair de onde ele está, Para perambular pela terra. Não. O texto é claro. O Senhor disse a Abraão. Ele consegue ter a percepção de quem está falando com ele. Você precisa saber. Quem está falando com você? Você precisa saber quem é que está se manifestando diante da tua vida. Quem é que está falando contigo? Qual é a voz que está gritando? Se foi Deus que está falando com você, Então pega e vai. Você não precisa temer o que vai acontecer. Você não precisa temer do que vão dizer. Você não precisa temer se vai ser julgado. Deus mandou ir? Vai. O problema é quando você vai e Deus não te mandou ir. Aí você vive as consequências da sua decisão. Você se precipita, Porque você agiu pela ansiedade, Porque você agiu pelas suas emoções. Agora, quando você vive debaixo da ordem de Deus, Da direção de Deus, meu amigo, Deus garante você no meio do caminho. Deus vai suprir todas as suas necessidades. Por quê? Porque Ele sabe que você está andando e caminhando por obediência. Ele vai suprir o que você precisa. Porque você decidiu obedecer a palavra. E é justamente pelo fato de você escolher obedecer a Deus, Que Ele vai guardar você no meio do caminho. Ele vai proteger você no meio do caminho. A questão é você saber quem é que está falando contigo. Esse desejo que você tem é carnal ou espiritual? Essa voz que você tem ouvido é de Deus ou do diabo? Quem é que está gritando aqui no teu ouvido? É o próprio Deus ou são os demônios? Ou são os teus impulsos? As suas decisões? Você precisa discernir, saber qual o tipo de voz que está falando aí. Para você saber qual é a decisão que você tem que tomar. Agora, se Deus te deu a direção, se Deus te deu ordem, vai. Você não precisa ficar com medo. Não precisa ficar com medo. Não precisa ficar covarde. Não precisa ter nenhum sentimento contrário. Por quê? Porque se você for, Deus vai contigo. Você está debaixo de obediência. E Ele vai garantir o teu caminho. Por isso que o texto diz, o texto falou, Ora, o Senhor disse a Abraão, sai-te da terra da tua parentela. Isso aqui é interessante. Primeiro, Deus fala com Abraão. Ele tem certeza que é Deus que está falando. Segundo, Ele vai dizer, o Senhor vai falar com ele, sai da terra da sua parentela. Sai do meio da sua família. Entenda, não é que a parentela de Abraão são pessoas horríveis, são pessoas que não prestam, são pessoas que não servem, não. É porque, para o propósito de Deus se cumprir na vida de Abraão, Ele precisa sair da terra da parentela dele. Deus está falando. Deus está dando a direção. Por quê? Porque essas pessoas vão atrapalhar o propósito. Eu queria que você entendesse muito essa palavra aqui. Porque existem pessoas que te amam. Existem pessoas que estão do teu lado e realmente querem o teu bem. Só que, para algumas promessas se cumprirem sobre a sua vida, você vai precisar deixar algumas pessoas. Não é que Deus odeie essas pessoas. Não é que Deus não goste dessas pessoas. Não é que Deus quer o mal delas e vai tirar certas amizades do teu caminho porque Deus não as ama. Não, não é nada disso. É porque essas pessoas não estão preparadas para viver o propósito. Para viver a promessa. Então, em alguns momentos, você vai precisar tomar decisões que vão romper certos tipos de relacionamento. E se Deus mandou você romper esse relacionamento, rompa, meu filho. Não fique insistindo, não. Por quê? Porque senão você vai se machucar mais. Acredite que a vontade de Deus é melhor sobre a sua vida. Por mais que você ame certas pessoas, por mais que você queira certos amigos perto, por mais que você queira certos colegas que eram perto, por mais que você queira certas pessoas perto de você, pare de insistir em relacionamentos que Deus já mandou você sair há muito tempo. Você está semeando no teu coração sentimentos que só te destroem. Pessoas que não fazem parte do propósito de Deus na tua vida. Sai dessa terra. Sai do meio. Se Deus mandou você sair, sai. Por mais que você saiba o quanto essas pessoas sejam importantes, e às vezes até parentes. Às vezes até pessoas que nasceram com você. Mas por mais que te amam, não vão estar preparadas para viver o nível de promessa que Deus vai te colocar. É necessário sair. Por isso que Deus disse a Abraão, sai da terra da tua parentela. Ok? Se Deus mandou sair, sai. Não fique no lugar que Deus mandou você sair. Porque se você ficar lá, você vai ter problema. Não fique em terras que Deus mandou você sair. Não fique em trabalhos que Deus mandou você sair. Não fique em casas que Deus mandou você sair. Não fique com amizades, com relacionamentos que Deus mandou você sair. Porque se você ficar, você vai se frustrar. Você vai se ferir. Lembra da mulher de Ló? Deus disse para Ló, Sai da cidade. Não olhe para trás. Deus usou os anjos para que os anjos entregassem a mensagem para Ló. O que aconteceu? A mulher de Ló olhou para trás. Quando ela saiu da cidade e decidiu olhar para trás, ela virou estátua de sal. Por quê? O problema é que Deus mandou sair. Deus mandou eles irem embora. Só que a mulher de Ló estava olhando para trás. Porque o coração dela ainda estava lá atrás. Às vezes Deus está querendo livrar você de algo muito pior. Porque quando a família de Ló saiu de Sodoma e Gomorra, a Bíblia diz que Sodoma e Gomorra pegou fogo. Deus destruiu a cidade. Cuidado de você querer insistir nas suas decisões e ficar diante de um ambiente que vai se destruir sozinho. E se você estiver dentro, você vai viver as consequências da sua atitude. Você vai viver as consequências de permanecer insistindo em sair da direção de Deus. Se Deus mandou você sair, é porque Ele quer te dar um livramento. Ele quer preservar você. Ele quer cuidar de você. Ele quer livrar você de algo muito ruim que poderia acontecer. Saia. Se Deus mandou sair, sai. E por último, Deus disse a Abraão, Saia da terra da tua parentela e vá para um lugar que eu te mostrarei. Termino aqui. Isso aqui é sensacional. Olha que interessante isso. Sai do meio da tua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei. Então veja, Abraão está indo para um lugar que ele nem sabe para onde é. Abraão não tem ideia do lugar que ele vai. Ele não sabe o que vai ter nesse lugar. Ele não sabe nem para onde ele vai. Ele sai pela fé. Ele sai tanto pela fé que em Hebreus capítulo 11 vai colocar ele como um dos heróis da fé. E a história chama ele como pai da fé. Então, Abraão vai tomar uma decisão mediante a fé. Por causa do fato de ele ter ouvido a voz de Deus. Ele sai pela fé. Ele não sabe o que vai ter na frente. Ele não sai para onde ele vai. Mas Deus mandou sair, ele vai. Aí Deus diz, e vá para o lugar que eu te mostrarei. Então veja, ele não sabe ainda o lugar, porque Deus não mostrou ainda. O texto diz que Deus vai mostrar ainda o lugar. Só que quando ele sai, mediante o processo de caminhar com Deus, Deus vai mostrar o lugar que ele quer que fique. Porque tem coisas que Deus só vai revelar no caminho. Eu vou repetir isso. Tem coisas que Deus só vai revelar no caminho. Você precisa ter fé. Às vezes você quer que Deus mostre tudo para você, que venha te dar tudo mastigadinho, para você tomar a tua atitude. Só que dessa forma você não vai alcançar a promessa. Vai. No meio do caminho, Deus vai mostrar algumas coisas. O problema é que você só quer tomar a decisão quando tiver tudo certo. Você só quer sair quando Deus mostrar todo o caminho e saber para onde ir, o que fazer. Só que nem sempre Deus vai mostrar o lugar. Às vezes Deus quer que você use a sua fé. No meio do caminho, Ele vai revelando as decisões que você precisa tomar. Você precisa aprender a usar a tua fé. Você precisa aprender a colocar a tua expectativa em Deus. Por mais que você não saiba para onde ir, por mais que você não saiba o que fazer, por mais... Se Deus mandou ir, vai pela fé. Porque no meio do caminho, algumas coisas vão ser explicadas para você. Ele só quer que você tome primeiro a decisão. Então para de ter medo, para de ficar pensando, meu Deus, eu não tenho recursos, meu Deus, como é que vai ser? Meu Deus, eu não tenho esperança. Como é que vai ser? Eu não tenho dinheiro. Onde eu vou ficar? Qual é o local? Deus não mandou ir? Então vai. Porque as respostas que você precisa, elas vão se manifestarem no meio do caminho. É por isso que Deus não explica algumas coisas no meio. Deus só explica as coisas no final. Porque se Deus mostrasse o processo que você passaria no meio delas, você desistiria. Então Ele não explica o que está acontecendo no meio. Para quê? Para que você continue caminhando. Aí alguém vai dizer, mas por que Ele não vem me dar uma resposta agora e diga todo o sofrimento que eu estou passando? Aí eu continuo. Não. Deus não fala quando você está no meio de um processo. Às vezes Ele fica em silêncio. Por que Ele fica em silêncio? Para você aprender a usar a tua fé. Parar de viver pela lógica. Parar de viver pela razão. Em algum momento você começar a aumentar o teu nível de fé. E acreditar nele. Acreditar que Ele vai mostrar o caminho. Acreditar que Ele vai suprir a tua necessidade. Acreditar que você não vai perecer no deserto. Acreditar que a vontade dEle é melhor que a sua. Então confia no Senhor. Os caminhos dEle sempre vão ser melhores que os seus. Senhor, aqui tem pessoas que ouviram a tua palavra. Aqui tem pessoas que receberam de ti. Pessoas que precisam usar mais a fé. Pessoas que precisam entender os seus propósitos. Talvez pessoas que têm sido levadas pelo medo. E o medo tem tomado o seu coração a ponto dela viver numa insegurança. Numa indecisão. Que o Senhor nesse momento visite essa pessoa. Que o Senhor venha dar fé para ela. Que o Senhor venha acrescentar fé ao seu coração. Que o Senhor venha abençoar essa pessoa. É através da fé que ela vai experimentar níveis mais profundo contigo. Por isso, ó Pai, ajude ela a viver contigo maior. Porque a tua palavra também diz que sem fé ninguém agrada a Deus. É através da fé que nós conseguimos te agradar. Abençoe a vida financeira, material, espiritual, profissional, emocional dessa pessoa. Cerca todas as áreas da vida dela. Abençoe a sua casa. Que o Senhor venha dar um dia extraordinário no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus abençoe a sua casa. Deus abençoe a sua família. Recebeu essa palavra? Foi edificado? Então escreve aí no comentário para testificar. Escreve aí. Eu recebo pela fé. Eu creio pelo poder da fé. Eu tomo posse pela fé. Eu vou agir pela fé. Eu vou viver pela fé. Creia nisso. Se Deus mandou você fazer, faz. Tome a decisão. No meio do caminho, Deus vai revelar algumas coisas que você precisa. E não fica com medo não. Porque quando Deus dá a palavra, Ele garante tudo o que você precisa. Tá bom? Vai pela fé que vai dar certo.